Bebê-aranha, olha ali na frente. A Barbie tá logo ali, cara. A Barbie tá triste aqui que ela tá... Calma, filho. Oi, Barbie. Ai, homem-aranha, tudo bem? Ih, Barbie, você tá cabisbaixa. O que tá acontecendo, hein, gatinha? Pois é, eu tô muito triste, mas eu não quero falar sobre coisas tristes. Ah, bebê-aranha, a mulherzinha tá bolada, hein. Pega um sopep, deve estar de... naqueles dias. Pega aí um chocolate pra ela, filho. Ah! Toma, papai, dá pra ela. Que isso, Barbie, moto! Achei que tu ia roubar a moto, meu filho. Não, eu estava aqui. Mas aqui, me conta. Cadê seu namorado? Cadê... Cadê seu namorado? O Ken? Cadê o Ken? O Ken? Eu falo dele que eu choro mais ainda. Eu tô de saco cheio, sabe? Ele não me dá mais atenção e nem me dá chocolate. E não quer mais ficar comigo. Ele só fica naquele videogame dele. Vem que eu desconfiei nesse Ken, papai. Sempre desconfiei. Nunca confiei muito nesse cara aí, esse... Ele já tem uma carinha de... tem uma carinha de feeling. Inicial. Ai, deixa eu ver, hein, meu filho. É, leite com pêra. Olha só, se tu quiser, eu vou te mostrar o melhor que temos no Rio de Janeiro. Chega pro pai. Ó, olha só, Barbie. É, eu sei que você tá aí, já tá no relacionamento. Sai de perto dela, minha mulher, vagabundo! Sai de perto dela! Sai de perto dela! E encosta da minha mulher de novo pra tu ver! Eu sou surtado, filho! Sai de perto dela! Surtado romântico e possessivo, rapaz! Que isso! Sai também, vagabundo! Sai também! Desencoitada, Barbie! O que? O que? Gostou, gatinha? Gostou? Gostou da energia? Você só ficou da minha vida! Muito obrigada! Não dá de nada! Ó, já que você tá querendo adrenalina, eu trouxe uma moto pra você da corzinha que você gosta. A gente vai apostar uma super corrida de manobras. Calma, eu sou muito boa nisso. Vai, vai, vai! Maluca! Vai atrás dela, filha! Ela não sabe dirigir! Ela não sabe dirigir, filho! Você sabe, é estatístico, é muito fácil bater de moto e morrer. Ai, meu Deus do céu! Ah! 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 Acabou batendo, fui eu, filho! Cadê a Barbie? A Barbie nem tá falando mais nada! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Cadê o seu pai, criança? Papai, eu só vim reto! Cadê ele? Eu bati três vezes! Ai, meu Deus do céu! Quatro, filho! Ele tá aparecendo, 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 ele tá aparecendo! Gente, volta aí aqui pra me salvar, por favor, pessoal! Vamos salvar ele, volta, Barbie! Vamos! Ah, a corrida não deu certo! Ai, não, vai ter... Homem, quem sabe correr de moto! Vai ter... Ih, papai! Vai ter tentativa no meu dos dois! Olha! Deixa ali embaixo, filho, que ali, minha moto caiu ali embaixo! Cadê? Cadê? Ali, tá ali, tá ali, ó! Yeah! Ali, papai, pega essa pilota! Filho, uma parada boa é, a mulher adora homem que anda de moto, filho! Sério, papai? Sério? É um monte disso! Mas eu tava achando que era de carro! Eu tava achando que era de carro! Eu troquei de carro, daí eu pensei, ah, de moto não vai me dar tanta moral, vou achar que eu sou um motoboy! Depende da moto, filho, mas elas adoram! Aí, ô, Barbie, vamos lá! Se liga nessa aqui, Barbie, ó, deixa eu te mostrar aqui essa energia! Deixa eu ver o que você sabe fazer! Ah, vamos lá! 3, 2, 1... Espera, eu acho que é eu que estou no... É, está bom! É corrida, Barbie! É corrida, Barbie! Eu tô ansiosa, eu tô ansiosa! Eu vou ganhar de vocês! Até a ponte de gasolina! Até a ponte de gasolina... o meu Deus do céu cheguei e aí papai trocou ela vai ficar bolada agora esqueceu ela esqueceu era o que que você me chamou eu vou acabar com a sua moto toma essa é a moto do bebê-aranha maluca olha só gatinha tu gostou do meu randandã viu que eu venci a corrida eu adoro maluca e sabia você gosta de maluca eu adoro maluca e você eu vou atender alô eu estou bem longe de você porque você nunca me deu valor eu tô terminando com você porque eu encontrei outra pessoa uma pessoa bem melhor do que você volta aqui a gente tem manicure hoje não 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 estou terminando com você eu encontrei um homem de verdade manicure de casal hoje barbie você não pode manhã todo can precisa de uma barbie não pode olha só me encontra no subway eu não quero nem chato eu arrumei outro estou com a minha aranha olha só aqui nós respeitamos qualquer tipo de pessoa independente de qualquer coisa não adianta ele querer tentar namorar você é a mesma coisa que eu disse que eu terminei com ele e agora eu quero namorar você é a mesma coisa um rato ao invés de querer comer queijo como presunto é a mesma coisa que você foi colocar uma roda quadrada em um carro não encaixa é a mesma coisa que eu tentaram usar a sua não consigo eu sou rosa é verdade barbie tá então vamos indo então pessoal vamos pro topo do prédio que eu quero mostrar a vista da cidade para a barbie para a botar ela e pedir ela em casamento deixa a criança aí que a gente engravidou agora chegamos olha quem tá aqui é o Ken ai barbie o que que você tá fazendo com esse homem feio eu já te disse eu terminei com você e não quero mais nada com você tá chorando você não pode terminar comigo para de fingir que se importa estou com o homem aranha homem aranha vai aqui eu me importo pela estética nós ficamos perto papai beijando a frente dele papai ai não que decepção eu fui fugir daqui barbie ele tá correndo foge vai fora vai fora ai barbie meu Deus olha ele acabou tendo um treco olha ele caiu ele teve um treco e caiu ali papai sim quer caro de si pra só colocar por uma canela a barbie caiu papai meu 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 papai a barbie caiu a barbie a barbie caiu BABY 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 bata aqui BABpson BABY BAB BABY 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 Barbe! 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 Sumiu o barbeador! Oi, Barbe! Nossa! Olha, eu fico feliz de ter tentado te ajudar e da gente ter conseguido salvar a vida do Ken. Recebi uma mensagem no WhatsApp aqui dele dizendo que está muito bem lá na UTI e que ele conheceu um médico que é muito divertido e legal. Que bom que agora nós podemos ficar juntos, meu amor. É! Família feliz! Todo mundo fica feliz! Um padrão de que todo mundo é feliz! Exato! E essa é mais uma vitória da família Aranha! Agora com uma namorada nova! É! Quero! martyrdom Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho